O sucesso está aí, para a pena, e o investimento de história é a nossa presença. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde a todos os presentes. Para nós é um motivo de orgulho, Paulinho, fazer parte desse evento. Está de parabéns você, prefeito, pela promoção. Dizer também que isso aí não é só para hoje, né, Paulinho? Isso não é só um campeonato. Isso começa um todo para que possamos trazer mais, para tirar esses meninos da rua. Hoje a nossa escolinha de futebol lá de cachorrinho aqui de vento ocupa. Nós já estamos treinando hoje, treinamos hoje de manhã. Então, assim, pedimos aos treinadores e os donos, diretores do time, que não parem por aí. Porque isso aí é o futuro de Barra do São Brancista. Parabéns à Câmara, ao Prefeito, a você. Então, isso aí é o sonho que virou realidade aqui no nosso município. Boa tarde a Câmara. A Câmara, 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 a Câmara. Porque já estamos pedindo até o momento de mais equipe. Nós estamos pedindo, esse processo é a mesma hora que a Câmara. Com certeza, a gente começa com pouco, né, Paulo? Então, tinha que ter alguém para levantar a bandeira igual você e começar junto com o prefeito, junto com a Câmara, com o apoio de todos os novos vereadores. E é isso aí. No ano que vem, fazer um evento maior. Vai que nós estamos também levando bem de base a Câmara. Ok, obrigado.